Quando se recebe a notícia, olha, você está com câncer, parece que o mundo está acabando, né? No dia que eu aspei a minha cabeça mesmo, dentro de mim eu só pensava assim, se isso curasse meu filho, eu faria mil vezes, né? Mas nem em um momento me arrependi. Então o que eu fiz? Me agarrei com todas as forças que eu tinha para pensar somente na vida e o que eu poderia fazer para me curar. Todos nós somos pessoas diferentes depois dessa experiência. Eu já me sinto uma vitoriosa, então eu acho que a gente tem que crer, sabe? Se você quer ficar bem, então você crê, porque vai dar certo. Então você confia que vai dar tudo certo. Na verdade a gente só passa por esse momento que a gente tem que passar, mas a gente também tem que fazer a nossa parte. O início foi o seguinte, eu tinha um nódulo na garganta, e já há algum tempo, e toda vez que eu, todo dia, eu fazer a barba, passava o barbeador ali, eu via e achei que não dei muita importância, pensando que isso tratasse de uma amígdala inchada, né? Na verdade quando falaram que tinha alguma coisa errada, foram aqueles dias de, putz, tem alguma coisa, mas não sei o que é. Depois de um tempo, um mês, mais ou menos, surgiu do outro lado, aí eu me assustei. E na ressonância confirmou que eu tinha linfoma. O único sintoma que eu tive foi uma gengiva sangrante. Fora isso não tinha nada, não tinha cansaço, não perdi peso, foi muito rápido. Foi um choque, né, para a família toda, foi muito dolorido realmente. Nós não imaginávamos nunca que poderia ser deucemia, né, e realmente parecia assim que o nosso mundo estava desabando. O dia que falaram que era, tá bom, o que tem que fazer agora? Tratamento? Então vambora, começa correndo. A Braly surgiu em 2002, né, por um grupo de pacientes e familiares que se juntaram com o sonho de disponibilizar para cada paciente no nosso país o tratamento ideal para a leucemia, linfoma e outras doenças onco-hematológicas. Os principais pilares são a educação, então através de programas educativos, para os pacientes familiares e profissionais da saúde, campanhas de conscientização para a população leiga, empenho para a melhoria das políticas públicas, não só das políticas públicas, mas também das políticas em relação aos planos de saúde. E por último, todos os serviços de apoio, que é o nosso pilar de acolhimento, que é o apoio jurídico, apoio psicológico, apoio médico e essas orientações que são dadas aos pacientes durante todo o percurso do seu tratamento. Nós sabemos hoje que duas coisas são fundamentais no bem-estar do paciente. Uma é o seu tratamento e outra é o seu autocuidado. E por isso a educação é fundamental. É muito difícil ouvir que alguém que você ama muito, gosta muito, está com um problema sério. A primeira reação que você tem é assim, de pânico absoluto. O que nós tentamos foi descobrir o máximo possível sobre a doença. Tentamos, nem sempre conseguimos ficar tranquilos. Na verdade, quem passou mais tranquilidade para a gente foi ele mesmo. Ele, com a calma dele, ele conseguia fazer com que a gente ficasse um pouco mais calmo, ver que ele estava bem, deixava a gente bem. Mas informação é importante. Acho que sem informação você cria monstros maiores do que eles realmente são. É importante você ter mais conhecimento da doença, do que ela é, e o que fazer para combater. E isso foi uma das coisas que a Braly fez por nós. A pessoa que me contactou, ela me deu total esperança. Eu até chorei com ela no telefone e ela começou a me falar que o Matheus ia passar, que o Matheus ia vencer. Me deu muito apoio, falou que ela estava lá para todos os momentos, o que a gente precisasse. Então, aquilo ali foi determinante para a gente, realmente. Porque a partir daquele momento, a gente disse, a gente não está em uma terra alheia, digamos, a gente não está perdido, a gente não está sol. A gente tem alguém aqui que a gente possa contar. E a primeira, a primeira entrave que a gente teve foi do convênio. O convênio, uma certa feita me ligou, não autorizo mais o exame de rotina. Poxa, fiquei perdido, liguei na Braly. Aí na Braly catou e falei, fez assim, vou te mandar um e-mail, uma notificação judicial. Você só manda para o convênio, isso não precisa fazer mais nada. Eu mandei, em 48 horas o convênio me ligou, pediu desculpas e falou, não, está tudo autorizado até o final, o senhor não vai ter mais problemas. Eu descobri a Braly através do site da Braly e vi que o trabalho era super sério. E comecei a frequentar as reuniões da Braly. Procurei a psicóloga da Braly várias vezes. Ela me ajudou muito naquele período que foi complicado. E com isso a gente foi tendo cada vez mais informação e ficando cada vez mais tranquilo. Ele estava em boas mãos. A gente, embora fosse uma doença muito, que pesa muito ouvir que você tem, é uma doença que tem cura, que tem tratamento bem estabelecido. Então, dessa forma a gente foi ficando um pouquinho mais tranquilo. Nós temos uma equipe, uma equipe de psicólogas preparadas, treinadas, especializadas no cuidado ao paciente onco-hematológico. E mais, ela estende este cuidado aos familiares, a todo mundo significativo de cada paciente. Então, eu acredito que através dos nossos programas e campanhas, a gente consegue minimizar essa dor e ajudar essas pessoas a ultrapassarem as barreiras e esses limites impostos pela vida. A vida, quando a gente tem um baque desse, você tem escolhas. Eu sempre pensei assim, que a vida você tem escolhas. E eu tinha que escolher lutar pela vida do meu filho. Pode ser difícil o que a gente está passando. Pode parecer que a gente não veja uma resposta. Ela pode demorar, mas ela vem. E eu citaria mais ainda, que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Mas em nenhum momento aquilo veio no nosso coração, dizendo bem assim, olha o que vocês perderam. A gente tinha algo muito maior para ganhar, né? Que era tentar salvar a vida do nosso filho. E a gente vai vencer. Esse cara aí que é muito perigoso, né? Aí manda um recado. Muito obrigada, Bralho. Muito obrigada, pai. Obrigada, Bralho.